Cortei um pedaço de nalho de mais ou menos 90 cm. Eu vou começar colocando 4 quadradinhos em uma das pontas do meu nalho. Coloquei os 4, vou juntar aqui as pontinhas do meu fio e vou puxar até o final. Vou pegar aqui o meu fio do lado direito, deixa eu ajeitar aqui, e vou passar a pontinha do nalho por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Vou puxar e vou pegar o meu fio da esquerda e vou passar por dentro dessa argola que se formou. Puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Com isso eu fiz a primeira florzinha. Agora, eu vou colocar 2 quadradinhos no meu fio da esquerda, vou voltar fazendo a argolinha, pego meu fio da direita, coloco 1 quadradinho e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Fio da esquerda, eu coloco 2 quadradinhos e faço a argolinha. O fio da direita, eu coloco 1 quadradinho e passo por dentro dessa argolinha. Fiz 3 florzinhas, 1, 2, 3, agora eu vou virar a minha trama. Pra virar, eu vou vir no meu fio da esquerda, vou colocar 3 quadradinhos, 1, 2, 3, e vou fazer a argolinha. Puxo, pego o meu fio da direita, sem quadradinho nenhum e passo por dentro do meu fio da esquerda, passo por dentro da argolinha. Puxo e aperto escondendo o meu nozinho. No meu fio da esquerda, eu vou colocar 2 quadradinhos, vou fazer a argolinha, puxo. No meu fio da direita, eu vou colocar 2 quadradinhos, vou fazer a argolinha, puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Meu fio da esquerda, vou colocar 2 quadradinhos, volto fazendo a argolinha, venho pro fio da direita, coloco 1 quadradinho e passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Fiz 3 florzinhas, 1, 2, 3, e a quarta eu vou precisar virar. Pra isso, eu vou vir no meu fio da esquerda, vou colocar 3 quadradinhos. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link junto com as quantidades utilizadas. Coloquei os 3 quadradinhos, fiz a argolinha, pego o fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto escondendo o meu nozinho. No meu fio da esquerda, eu coloco 3 quadradinhos. 1, 2, 3, e faço a argolinha. Pego o fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto escondendo o meu nozinho. O fio da direita, eu passo por dentro do quadradinho lateral. Meu fio da esquerda recebe 2 quadradinhos, faz a argolinha. Pego a outra ponta do meu fio, o fio da direita, passo por dentro da argola e aperto escondendo o meu nozinho. Meu fio da direita vai passar por dentro do quadradinho lateral e por dentro desse outro quadradinho que está aqui ao lado. Venho para o fio da esquerda, coloco um quadradinho e faço a argolinha. Pego meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, aperto e escondo o meu nozinho. Fio da direita, eu passo por dentro do quadradinho lateral. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá, arroba Madalena Leite, YT. No meu fio da esquerda, eu coloco 2 quadradinhos, faço a argolinha, pego meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, eu passo por dentro do quadradinho lateral. Meu fio da esquerda recebe 2 quadradinhos. Faço a argolinha, pego o fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Já temos aqui, ó, o nosso coraçãozinho pronto. Agora, eu vou arrematar, eu vou trazer aqui os meus fios pra parte de dentro da minha trama. Então, eu vou passar aqui, ó. Vou juntar aqui a ponta do meu nalho, as pontas. Deixa eu passar aqui e pronto. Juntei os meus fios aqui, ó, eles estão saindo lado a lado. Agora, eu vou dar o nozinho que eu sempre ensino. Vou dar primeiro o nozinho simples, vou apertar bem e agora eu dou um nozinho duplo. Dou duas voltinhas aqui e aperto. Pego uma das pontas do meu nalho, passo por dentro do quadradinho, puxo e aperto pra esconder o meu nozinho. Pronto. Antes de cortar o meu fio, eu passo as pontas do nalho por dentro de vários outros quadradinhos. Então, eu vou passar aqui, ó. Vou passar aqui do lado. Vou passar aqui. Aqui. Passar nesse quadradinho aqui do lado. Puxo. Puxo. E vou cruzar os meus fios aqui, ó. O mesmo quadradinho. Pronto. Vou arrumar, apertar e cortar o excesso do nalho. Vai ficar assim. Repetir o processo duas vezes e nessa segunda vez eu cortei um nalho bem maior que o primeiro, pra aproveitar as sobras pra fazer o fechamento da lateral. Então, ó. Vou posicionar aqui um em cima do outro. Vou vir pro meu nalho que tá aqui do lado esquerdo. Vou colocar um quadradinho. Venho, ó. Pro mesmo quadradinho que tá aqui na frente. Meu nalho está saindo desse quadradinho, ó. Vou vir pro mesmo quadradinho à frente e vou passar esse mesmo fio da esquerda. Agora, no mesmo fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho e vou fazer a argolinha. Pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Agora, o meu fio da direita, eu vou passar por dentro do quadradinho lateral. O meu fio da esquerda, eu passo por dentro do quadradinho lateral. No fio da esquerda, eu coloco um quadradinho e faço a argolinha. Pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Vou virar aqui, ó. O fio da direita, eu passo por dentro do quadradinho lateral do lado direito. O fio da esquerda, eu passo por dentro do quadradinho lateral do lado esquerdo. Deixa eu puxar aqui meu fio. Puxo. No fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho, vou voltar fazendo a argolinha, pego o fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. O fio da direita, quadradinho da direita, fio da esquerda, quadradinho da esquerda. No fio da esquerda, eu coloco um quadradinho e faço a argolinha. Pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, quadradinho da direita. Fio da esquerda, quadradinho da esquerda. No meu fio da esquerda, eu coloco um quadradinho, faço a argolinha e passo o fio da direita por dentro desta argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, quadradinho da direita. Fio da esquerda, quadradinho da esquerda. No meu fio da esquerda, eu coloco um quadradinho, faço a argolinha, pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, quadradinho da direita. Fio da esquerda, quadradinho da esquerda. No fio da esquerda, coloco um quadradinho, faço a argolinha e passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá, arroba madalena leite yt. Fio da direita, quadradinho da direita. Fio da esquerda, quadradinho da esquerda. No fio da esquerda, coloco um quadradinho, faço a argolinha, pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, passo o meu 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 fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu fio da direita, passo o meu fio da direita, passo o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Fio da direita, passo o meu fio da direita, passo o meu fio da direita, passo o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O meu fio da direita, passo 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 por dentro do quadradinho da esquerda. No fio da direita, eu vou colocar um quadradinho e vou fazer a argolinha. Pego o meu fio da esquerda, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da direita, eu vou colocar um quadradinho e vou voltar fazendo a argolinha. Pego o meu fio da esquerda, passo por dentro dessa argola, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita no quadradinho lateral. Todo esse processo de fechamento é feito com repetições. E aqui no fio da direita, eu vou colocar um quadradinho, vou fazer a argolinha, pego o fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, eu passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu passo por dentro do quadradinho lateral. No fio da direita, eu coloco um quadradinho. Faço a argolinha. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Cheguei ao final, ó, fiz todo o fechamento do coração. Agora, eu vou passar o meu nalho aqui por dentro dos quadradinhos aqui da lateral, até juntar as pontinhas, ó. Juntei a ponta do meu nalho. Agora, eu vou dar um nozinho simples. Puxo. Vou dar um nozinho duplo. Aperto bem, hein? Escondo esse nozinho. Vou colocar aqui no quadradinho do meio. Vou puxar. Pronto, escondi. E agora, vou terminar de esconder o nalho por dentro da minha trama, como eu já ensinei. Passei o meu nalho por dentro de várias florzinhas, ó. E agora, eu já posso vir e cortar o excesso. Esse é o resultado final do nosso coraçãozinho. Cortei um pedacinho de nalho, que eu vou precisar fazer uma florzinha aqui no topo do meu coração. E eu esqueci de fazer antes, então, eu vou fazer agora. Vou passar aqui o meu fio de um lado para o outro. E no meu fio da esquerda, eu vou colocar três quadradinhos. Vou fazer a argolinha. Vou passar o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Vou puxar e vou apertar, escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou utilizar esse elo, que era de uma corrente grossa que eu tinha. Vou ver se ele vai se encaixar aqui no meio. Então, ó. Passou. Se você não tiver esse elo, você pode utilizar uma argolinha de chaveiro. Tá? É porque eu queria algo na cor dourada para combinar com a minha etiqueta. E eu não tinha a argolinha de chaveiro na cor dourada. Então, vou utilizar esse elo de uma corrente. Então, aqui, ó. Eu vou arrematar como já deu certo, como a minha corrente já passou. Eu vou fazer um arremate como eu já ensinei. Finalizei o coração. Fechei o elo da minha corrente. Agora, eu vou vir aqui para a minha bolsa. E vou contar quatro florzinhas daqui da quina, ó. Uma, duas, três, quatro. Chegando na quarta florzinha, eu vou contar duas florzinhas. Primeira, segunda. E eu vou utilizar o quadradinho de baixo da segunda florzinha. Cortei um pedaço de nalho. Vou passar aqui por dentro desse quadradinho. Vou colocar dois quadradinhos no meu fio da esquerda. Vou puxar aqui, para deixar as pontinhas iguais. Vou fazer a argolinha. E venho para o meu fio da direita, coloco um quadradinho. E passo por dentro dessa argolinha. Aperto. E escondo o meu nozinho. No fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. Vou fazer a argolinha. O fio da direita, eu vou colocar um quadradinho. E vou passar por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou posicionar aqui, ó. O meu coração, no lugar que eu quero. Vou passar ele por dentro aqui dessa primeira florzinha. Deixa eu ajeitar aqui. Vou passando e arrumando. Pronto. Eu fiz aqui, ó. Duas florzinhas. Eu tive que abrir o meu elo. Porque ele é oval. Ele não é redondinho. Então, eu tive que abrir para ganhar esse espaço. E conseguir dobrar essa minha segunda florzinha. Para poder finalizar com a terceira. Então, aqui. Eu vou colocar um quadradinho no meu fio da direita. Vou vir aqui, ó. Para o último quadradinho. Da primeira florzinha. Que é esse daqui. Da primeira florzinha. No caso aqui, da quarta, tá? Primeira florzinha. De cima para baixo. E aqui, eu vou passar o meu fio por dentro desse quadradinho. E agora, no fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho. Vou voltar fazendo a argolinha. E vou passar o fio da direita por dentro dessa argolinha. Eu vou puxar. E vou esconder o meu nozinho dentro desse quadradinho. Agora sim, ó. Ficou da forma que eu queria. Já fiz aqui o hélio para prender o coraçãozinho. Agora eu vou arrematar como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.